No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez, cara, um vídeo feliz, mano, vamos falar de Grêmio e Universidade Católica 2x0, eu disse lá no meu Instagram que a gente ia ganhar, né? Antes de começar o vídeo, mano, deixa eu dar um ar mais imortal pra esse vídeo que eu tô muito feliz, mano. Ok, Google. Ligar estúdio. Claro, ligando estúdio. Agora sim, irmão. Mano, seguinte, velho, o que a gente vai falar desse Grêmio hoje? Primeiro tempo foi um pouco, um pouco assustador, o Grêmio parecia meio tímido jogando dentro de casa, sabe? Não parecia que ia ganhar, que não parecia que tava... Não, parecia que tava nervoso, essa é a verdade. O Grêmio parecia nervoso, Darlan pegou a bola, pegava a bola e se apavorava, queria chutar e, sabe, tava num negócio muito estranho. Cara, eu tenho certeza que o Renato chegou pros jogadores ali no intervalo e falou, mano, vamos se acalmar, vamos estar em casa, vamos trabalhar essa bola, vamos pra cima, mas com calma, cara. Porque o Grêmio tava muito afoito. Vamos falar sobre Vanderlei. Cara, Vanderlei e Paulo Vítor é uma diferença discrepante, cara. Discrepante. Não tem como comparar. Vanderlei é titular absoluto do Grêmio, velho. E quem me falar que tem que dar chance pro Paulo Vítor, mano, vai catar Coquinho, não tem como, cara. A gente precisa ter um goleiro reserva, isso é fato. Mas não é o Paulo Vítor esse goleiro. Tem que dar mais chance pro Breno. Breno aí é um baita de um goleiro, foi dado pouquíssima chance pra ele, tinha que colocar ele. Mas quando for querer poupar jogador, né? Cara, eu não vou falar posição por posição, eu vou ir pulando no que eu for lembrando aqui, tá? Alisson, vamos falar de Alisson. Eu critiquei o posicionamento dele, tudo mais, né? O lance dele ter falado que é desumano jogar tantos jogos e não sei o que. Mano, beleza, critiquei. O cara jogou muito hoje, isso é fato. Mas eu não tiro minhas palavras de que ele falou ontem, né, na entrevista, uma coisa desnecessária. Falar desumano, a palavra desumano eu achei desnecessária, tá? Que muita gente achou que não, eu peguei muito pesado com ele, não é bem assim, não foi nesse tom que ele quis dizer. Não, cara, por mais que ele não queira ter falado aquilo, ele falou. Desumano é uma coisa desumana, cara, é desumano. Não tem como ele falar que jogar tantas partidas é desumano. Como eu já falei, desumano é uma coisa, mano, muito pior do que isso. Então, não seria o caso. Mas, sim, eu concordo na questão de ter cansaço físico. Eles não vão apresentar o mesmo futebol, o mesmo nível de futebol, jogando sempre muitas partidas. Não digo todos os jogadores, né? Alguns conseguem, outros já não tem tanto preparo. Imagina o Diego Souza da vida, que, cara, sinceramente o Diego Souza, já vou pular pro Diego Souza. Diego Souza tá deixando a desejar, cara. Eu não sei se não é bom ele dar um banco pra ele e colocar o Luiz Fernando no titular, que o Luiz Fernando tá entrando com umas vontade aí, mano. Que eu vou te falar, hein, tá faltando sequência pra ele. Tá faltando sequência pro Luiz Fernando. E o Bruno Cortes, hein, cara? Que que é isso, Cortes? Que que é isso, Cortes? Cortes aí que levou uma zoada aí do Negudi, do cruzamento, não sei o quê. Isso já chegou nessa partida jogando com muita raça, acertando o cruzamento. Parece que a crítica fez efeito, cara. Parece que a crítica fez efeito, voltou muito bem. E falando do outro lateral, o Arehuela é impecável, velho, impecável. É um jogador que, claro, tem um ou outro errinho, assim, mas é coisinha mínima. É um jogador que o Grêmio precisa contratar de fato, precisa ter no elenco. É um jogador muito bom, muito bom, que tem muita evoluída aí no Grêmio. Joga com vontade, não gosta de perder a bola. Ele desarma sempre que possível, sempre que consegue. É muito guerreiro. Jogadores que me surpreenderam hoje. David Braz e Rodrigues, cara. Rodrigues principalmente, né? O que que foi o Rodrigues hoje? Incorporou Walter Kahneman nele. Ele pegava a bola, saía correndo, se atirava na bola, dava carrinho, fez gol, comemorou como se fosse um título. Mano, o Tonhão Rodrigues, espetacular hoje, mano. Espetacular. O lance do gol dele, ele puxou um contra-ataque, foi pro ataque. Tocou pro Alisson, que deu uma meia-lua. Um negócio de louco. Um golaço, um golaço aí de Tonhão Rodrigues. Não, sem palavras, mano. Jogou demais. David Braz também não comprometeu, afastou várias bolas. Jogou muito bem. O time do Grêmio hoje estava de parabéns, cara. Por mais que estava tímido no primeiro tempo, segundo tempo, voltou muito melhor. Matheusinho jogou bem, tá? Não foi impecável, mas jogou bem. Foi raçudo, estava tentando desarmar também. Matheusinho, eu acho que ainda falta pra ele mais, como que eu posso dizer, ousadia. Ele partir pra cima, quando estiver no meio de campo, tentar ir mais pra frente. Hoje, no final do jogo ali, que eu vi que ele começou a ficar um pouquinho mais solto. Começou a tentar chutar, começou a tentar fazer mais lançamento, mas isso foi no final do jogo. Eu acho que o Matheusinho falta ainda pra ele mais a ousadia, a criatividade, sabe? Uma coisa que o Arturo tinha mais, por exemplo. Mas gostei, cara. Gostei. O time todo hoje foi bem. Pepe, então, cara. O que eu posso dizer do Pepe, velho? Sempre com vontade, com muita habilidade. Pepe, impecável. O golaço dele, tocou no cantinho, com efeito a bola. Não tem o que falar, né? Pepe é Pepe, velho. Jogou demais, demais, demais mesmo. Gostei, cara. Gostei do time do Grêmio. Agora o que a gente vai fazer, mano? Agora vai ser 9 e meia. Quer dizer, quando vocês forem ver esse vídeo, já vai ser umas 10 horas, eu acho. Vou ver agora o jogo aí dos Corrimãos. Bem tranquilo. Contra o América de Cali. Sem problema nenhum. Então vou estar bem suave. Espero que vocês também estejam, né? Acredito que vocês também vão estar suaves aí, assistindo e dando aquela secadinha básica. Eu ia falar de mais algum jogador pontual. Ah, o Ferreirinha, mano. O Ferreirinha entrou bem de novo. Cara, deu uma caneta no jogador da Universidade do Chile. Nossa, deixou o cara caído, sentado, velho. Deu uma caneta espetacular, velho. Espetacular. O Ferreirinha é outro que dá pra dar. Eu daria mais chance pra ele, cara. De repente, botar algum jogo como titulado. De repente, contra o América de Cali, o Grêmio já tá classificado. Ô, bota ele, mano. Bota ele pra jogar aí, começar o jogo. Dar um descanso pro pessoal aí. E eu acho que é isso. Daí, mano. Ah, velho. É bom. É bom. É bom ser do Grêmio. É bom ganhar. É bom, sabe? Tirar. Sauru Kubaca. E, galera, outra coisa, velho. Outra coisa que eu ia falar agora que eu já tava até esquecendo. E o Jean-Pierre, hein, galera? Jornalistas já falaram. Alex Bagé, JB Filho. Cravaram. Jean-Pierre não tá lesionado, cara. Ele não tá lesionado. Por que que ele não tá sendo relacionado? Tem coisa estranha aí no Jean-Pierre. Tem coisa estranha. Ou ele tá sendo negociado. Ou ele teve desavença com algum... Algum dirigente, treinador, Renato. Não sei, cara. Alguma coisa tem. E tá estranho isso. Tá estranho demais. Tá estranho demais. E a gente vai ter que averiguar isso aí. Eu vou ver o que vai acontecer, mano. Essa semana aí eu acho que vai ter alguma coisa relacionada ao Jean-Pierre. Porque, mano, se ele não quer jogar... Tá fazendo corpo mole. Tá... Sei lá, velho. Mano... Então não é pro Grêmio, cara. A gente não quer jogador sem vontade aqui só pelo dinheiro. A gente quer jogador que vista a camisa e jogue. Então vamos ver o que vai acontecer isso aí. O que vai surgir aí sobre Jean-Pierre. Beleza? Mano, então é isso aí. Uma boa noite a todos. Eu não sei se eu vou voltar aqui pra falar de mais alguma coisa. Se pintar, eu vou estar trazendo novidades pra vocês. Sobre Cavani não vou nem falar agora, mano. Não precisa. Não temos novidades. Vamos aguardar o que vai acontecer no decorrer aí da semana. Fechou? Se inscreva no canal, galera. Que é muito importante. Vocês sabem disso. Estamos quase batendo aí os 200 mil inscritos. Muito obrigado pelo 195 mil. Sejam todos muito bem-vindos. Ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. E não se esquece de me seguir lá no Instagram também, que tá bombando, mano. Tô conseguindo responder vocês. E também lembrando, se vocês quiserem que eu marque vocês lá no Instagram, pó reposte o story de vocês. É só vocês fazerem um story e marcar Marlon aí no TG. Tem que marcar, porque senão eu não consigo ver o story de vocês, tá? Então eu vou lá, vou pegar o story e vou repostar no meu Instagram. É isso aí. Fechou? É nóis. Tira a fotinho aí pra fazer o story, então. Beleza? É isso aí, então, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. E dá alegria, meu. Foi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí